Puxo fora, Arlando! Santos Faria que vem aí, e vem aí o Sompai vai descendo para a faixa, vem lá na direita o Boi Fonsolo! Olha o Boi! Aí o Boi vem adorando o Santos Faria, vem aí, vem a 6.500! Lembrando que é uma vaga só 3.000 reais na categoria da Herb! Aí a servir! Aí o Dombra aqui, se apresenta ele, vem buscar para correr! Uma vez, não pode girar mais não! Aí vai aquele que desce e vê a apresentação de Marinho, desce e vai para a Iba! Aí vai aquele que desce e vai representando o Jaberrach! Aí aquele que desce e vai para a faixa, vem lá na canhota! Olha o Boi! Ele vem no Marão, 6.900, vem no Marão! Aí o Vaquero que desce e vê a apresentação de outros! Aí Eduardo, vai aquele que desce e vai representando o Jaberrach! Os que fizeram valer, vem lá para a Iba! Aí o Vaquero que desce e vai para a Iba! Aí o Vaquero que desce e vai para a Iba! Aí o Vaquero que desce e vai para a Iba, vem aí! O Brautero que desce e vai voar uma vez lá, Ramin! Tem que deixar passar, meu vei! Bora por trás de o Boi para correr! Aí desce o Vaquero, desce Carlos Eduardo! O Boi vai parando! Vai ficando para trás! O Boi lá duas vezes e retorno! Pega mais um! Em nome do Eduardo, as fracas vão trouxeram a dobra! Vai voe! Aí o Vaquero que se apresenta uma vez! Agora é fraco, o rei tem que deixar passar! Aí o Vaquero que desce, o Vaquero que desce a pé! Aí o 6.900 descendo, ele vai na ponta do protetor! Aí vai para a sua volta! Confira o nosso trabalho perfeito! Ele vai para a faixa! Vemos na direita! Olha o Boi! Seis fizeram, ok? Vem o Aderaldo! Pode vir o Aderaldo, ok? Aí o Vaquero que se apresenta, o rei trozou! Bora galera que deixa passar lá! Começa a segunda rodada! Disputa do Débito! Vem correr! Bora galera que deixa passar, meu vei! Aí o Aderaldo! O Aderaldo! O Vaquero que se apresenta, o rei vem aí! Aí o 6.900! O Vaquero que se apresenta uma vez! Agora é fraco, o rei tem que deixar passar! Aí o Aderaldo! O Aderaldo! O Vaquero que desce, o rei apresentando! Guarabira! Vai para aí! O Boi lá! O Boi lá! O Boi lá! Não girou não! Tem que deixar correr! Aí o 6.200! O Boi parou! Retorno! Vem o Aderaldo Santos! Vem o Aderaldo! Vem o Aderaldo! O Vaquero que desce! 6.300! O Boi parou! Vai ficando para trás! Retorno! Agora o Aderaldo Santos! Vai deixar a mão lá! Aí o 6.500! Descendo! Boi na contramão! Vem aí! Vem o Zé Anderson! O Boi lá! Agora na porção! Deixa o Boi correr! Vai na porção! Aí desce! A dobra desce! Vem o Marinho! Vai para aí! Aí o 6.500! Descendo! Vem o Zé Anderson! Vem aí! Aí o Adriano descendo! Vem! Aí o Vaquero que se apresenta! Ele vem o Trussu! Desce! Vai! Aí o Cinho de Vácia! Descendo! Vem o Bacabal! Vem o Maranhão! Ele vem a passo! Volta! Aí montando o Soneto Suiz! Aí o 6.021! Vai Cinho de Vácia! Vem o Mano Gido da Canhota! Cinho de Vácia! Vem o Maranhão! 31! Aí o Trussu! O Antônio Filho! Ele vai montando o Dom Interno do Diego! Representando o Royal Vete! Equipe João Pessoa! Vá capital! Aí o Antônio Filho! A disputa final da categoria derby! Vem o Maracaluz Eduardo! Vem aí! Aí o Antônio Filho! Descendo! Vem o Maranhão! Vem o Maranhão! Aí vai aquele que se apresenta! ованo do Vete! Sapé Feltrozô! Aí vem apresentando! Sapé! Descendo Fá para Eba! Aí ao 6.021! Ele passou! Volta com a frotunha! General do QV aí! Aí é o Vete! Sapé! Descendo! Oi! Olha o Boi! Aí o Maranhão! A Dobra! Que se apresente! Ele Feltrozô! Uma vez! Não pode girar mais não! Tem que deixar correr! 員! Veio Neto, o traje do boi tem que deixar passar, aí vai aquele que desce, representação de Guabre Fábio Araíba, aí os servidores descendo, ele vai na ponta do protetor, passou a volta com o Vanderaldo, vão dando o Brasília Cold, aí pra faixa, Efebio na direita, o boi desce, aquele brincai, olha o boi. Efebio Araíba, vem aí. Aí a dobra que se apresenta, ele vem outro zô, aí a 6.002, ele vai aquele que se apresenta, agora busca pra correr uma vez, tem que deixar passar a galera por trás de um bem pra correr. Aí a 6.002, ele vai aquele que desce, representando Guabre Fábio Araíba, aí a 6.002, descendo, Guabre Fábio Araíba, vem agora, vem aí, o São Paulo, vem aí, aí que Guabre Fábio Araíba, 6.002, Guabre Fábio Araíba, 6.002, Guabre Fábio Araíba, leva o boi da carga. Olha o boi. Aí a dobra que se apresenta, Guabre Fábio Araíba, o seu peito nunca me esqueceu. Aí a dobra que se apresenta, Guabre Fábio Araíba, vem aí. Aí a 6.003, fica ligado, Carlos Eduardo, no Dudu. Dudu, desça a pé, vem aí, vem Dudu. Olha cadê o Dudu, enfia só pra cá, Dudu. Aí a 6.003, vai aquele que se apresenta, ele feia outro zô. Aí a dobra que se apresenta, Guabre Fábio Araíba, vem aí, o São Paulo, vai aquele que desce, vai o Ramos, 14. Tem que virar o botão dos Guaranaf, ele passou, volta e cão, virou nó. Vem Dudu, desça a pé, vem aí, vem aí, o São Paulo, vai pra faixa, levou o boi da carga. Olha o boi. Aí o Bacarico, para o pessoal, solta o boi não, Dudu, por favor. Pessoal, a organização tá pedindo, vocês que estão no final da pista aí, estão em cima do muro, por gentileza, deixa a livre, por favor, só vai soltar o boi quando você sair daí, pessoal. Por gentileza e por bondade, foi pedido uma vez aí, saíram, voltaram novamente, tô pedindo por favor, e 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 por favor. Aí a dobra que se apresenta, ele vem outro zô, para a gente, vai passar, tá na posição. Aí o Bacarico, desce, e vem apresentando, o Eduardo das Bracas, vai ser menor. Ele vem, passou, volta e cão, virou nó. E o José Anderson, que vem aí, aí desce, Dudu e sapé, vai pra faixa, levou o boi da carga. Vem, aproveitamento, vem agora pra se apresentar. Aí, viu, José Anderson, vem agorazinho. E, M.R. Rancho, o Váquerico que se apresenta, aí que me apresenta, vai acabar o Vá Maranhão. Aí, o C.M. 21, descendo, ele passou, volta e cão, virou nó. Aí, vai descendo o Váquericinho, aí pra faixa, desocupa a cela, e a manacanha, o horta. Valeu, aí. Três fizeram na rodada, três. Ok. Aí, o Váquerico que desce, Varderaldo, vem apresentando, o Guarabra, vai pra Iba. Aí, o C.M. 22, descendo, ele passou, volta e vem agora, vem aí, o São Paiva. Aí, desce, Varderaldo, vem pra faixa, vem, manda direito, foi o Valçalo. Olha o boi. Já passa pra frente, aí, pra ser um dos campeões. Vem agora, vem aí, o São Paiva, é o Váquerico que vem aí. Da manhã, a dobra, vem pra nós, a dobra, vem outro gol. Aí, voltando o cheio de Apolo Tais, vem, o Váquerico que se abre, senta. Aí, vem o botão, vamos lá, meu velho, e depois, vai passar uma vez. Não pode tirar mais de potes, alguém tem que deixar correr. A dobra, vem aqui, deixa isso. Aí, a 6.23, descendo, o Váquerico, o Boi, parou. O velho, tenta, volta, o Boi, vai ganhando espaço, o velho, deixa isso. E, torno. Pode deixar o Boi, pode deixar. Aí, o Váquerico que vem, para essa, abre, senta, ele vem outro gol, vai, desce, o Boi, vai na contramão. Aí, a 6.21, descendo. Aí, o Váquerico, sendo de face, o Boi, vai rompendo, desistindo. O Boi lá, o Boi lá, o Boi, vai embora, o Boi, vai embora. E, torno. Meu Deus, meu velho, não mora. Aí, diz, aí, o São Paulo, Váquerico que se apresenta, a categoria Iniciativa, vem pra cá. O Iniciativa, vem pra cá, que vai ser nessa boiada. Aí, diz, aí, o Boi, parou, depois, correu, o Boi, lá, diz, aí, isso. Aí, a representação, diz, volta, nos Guararape. Aí, equipe Pernambucano, ele passou, volta, tá confiando, ó. Aí, a desviar, isso, descendo. Zero. Aí, equipe do Maranhão, se apresenta, agora, depois, vai passar, lá, Tureiro. Agora, meu velho, vai pros trás, o Boi, pra correr. Foi passar. Aí, o Vaquero, que desce, vai, o Vaquero, sendo de face. Ele na ponta do protetor, ele já passou, volta, para 6.21. Aí, apresenta, a atenção do Maranhão. Aí, pra baixo, é firma, na canhota, sim. Zero. Bem, aproveitamento. Olha aí, retorno do protetor. Ok. Então, pode voltar por dentro aí, viu? Leu, apresenta, o momento, um fez, um perdeu, o Sorecha, sim. E a disputa final da categoria, deve, vem aí. Aí, a 6.21, ele vai, o Trozo, vai, vai, foi. Representação de Bacabal, equipe do Maranhão. Aí, a 6.21, ele passou, volta, fez, para fechar a rodada. Rebontando o Soneto Suiz. Ainda é a Cicinho de Vácia. 6.21, vai pra faixa. Vem, mas na canhota, assim, o de Vácia, segura, meu velho. Está com saudade de alguém, para vocês aí, para vocês. Olha, atenção, segura o som para mim, meu DJ. Segura o som. Com esse resultado aí, um fez e dois perderam, ok? Ok. Empatados aí, na segunda colocação, fica... A 6.003, do Adjailson Paiva. E Pequeno, representando o Rancho 14, via o botão dos Guararapes. Nates. Fica aí, José Anderson Cruz de Lima, o Cinho de Vaz, estelado para o Ederaldo, representando o M.R. Anche e Bacabal, no Maranhão. Contando o Soneto Suiz. E o grande campeão da categoria Derby, é Aderaldo, representando o gigante da Madeira, Madeireira Marrainha, Guarabira, na Paraíba, montando o Brasília Corte. Com esse... Puxa o palo, Arlando!